Salve pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 10 a 16 de junho. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Não perca, cura psíquica. Fica comigo. Inicialmente gostaria de lembrar todos vocês que nós estamos vivendo o resultado do que nós tivemos do eclipse lunar a semana passada. Vocês lembram que eu falei que no dia 13 nós teríamos o momento da conclusão de todas as revelações correspondentes a nossas experiências. Dia 13 nós temos agora o início da lua minguante, então aquela semana de ápice principal do eclipse já está terminando. Então pergunto para vocês, como você está operando com todas as informações que chegam para vocês, espero que a maioria, mesmo que alguns de uma forma mais subliminar, tenham conectado as informações que o universo propiciou para todos através do eclipse e para acordarmos. Então muitas pessoas podem não ter tido a resposta como queria, mas não tenham dúvidas, o universo não se engana. Ele devolve através da grande lei o retorno do que nós realmente somos, tanto no sentido individual como coletivo. Então é um momento muito interessante, nós conversamos sobre todas essas hipóteses na semana anterior e agora nessa semana nós estamos cerrando, nós estamos nos últimos dias, lembro, dia 13 inicia a noite a lua minguante. Aí que vem o tema do que eu quero conversar com vocês, a cura psíquica. Por quê? A lua é importantíssima neste momento da minguante, a partir do dia 13. Ela estará conjunta a Marte e Netuno no último signo do zodíaco, que representa a conclusão de experiências, a assimilação, mas principalmente a compreensão. E a lua minguante é uma lua de cura. Então é um momento fantástico para que todos nós possamos realmente curar, principalmente no sentido psíquico, tudo o que for revelado para nós nesse período do dia 5 ao dia 13. Para quando chegar dia 21, no grande eclipse anelar que nós vamos ter, sobre os auspícios do signo que resgata todas as energias kármicas do passado para que possamos projetar todos os nossos ideais futuros, tudo isso estará bem resolvido e o nosso poder de produção para este eclipse no dia 21, que será o nosso papo da outra semana, estará a mil por hora para que nós possamos criar com todo o nosso potencial. Mas o trabalho tem que ser feito agora. Daí que eu coloquei no tema cura psíquica. Por que cura psíquica? A lua minguante é uma lua de cura. Como eu falo em praticamente todos os vídeos, quando nós entramos na semana da lua minguante, que todas as pessoas, principalmente mais associadas à natureza, como nós brincamos aqui no Brasil, as pessoas da roça, os fazendeiros, agricultores, eles sabem que sempre os melhores momentos para castrar os animais, momentos de colheitas específicas, é o da lua minguante. Porque é uma lua que propicia esta força de cura, esta força de nós compreendermos a energia que nós queremos assimilar, daí que é uma lua de língua ou de finalização. A energia chega em nós, é bem compreendida de acordo com o que buscamos, e existe um encerramento, mas para que ela funcione, daí que eu coloquei o termo psíquico. Precisa existir uma interiorização em nós. E como eu disse, tudo isso ocorrerá a partir do dia 13, no último signo do zodíaco, que fecha todas as experiências, no sentido das energias se projetarem em nós, através de forças do inconsciente. Então, como eu coloquei no próprio tema, não percam, é uma oportunidade fantástica de compreender tudo o que foi informado, tudo o que foi revelado, com a semana da lua cheia, que ainda tem hoje, dia 10, ainda temos três dias de assimilação e informação. No final do vídeo eu vou conversar com todos sobre essa energia do caminho lunar diariamente, e com isso nós temos que trabalhar depois, a cura, principalmente no sentido interior, para que todos nós estejamos prontos. Então é uma semana, para mim, Newton Schultz, de extrema oportunidade. Só que como tudo sempre possui dois lados, ao mesmo tempo que temos a possibilidade da cura, tem pessoas que podem perder essa oportunidade, e com este aspecto que eu citei, que vai estar junto da lua, no momento da lua minguante, que é Marte junto de Netuno, muitas pessoas podem pirar. Ou seja, o universo, as forças astrais, projetam as suas energias. Se nós vamos conduzi-las de uma forma bacana ou não, tudo depende de nós. Então daí que eu sempre falo que a astrologia, ela demonstra as forças, ela projeta os seus efluvios através da linguagem dos astros, para que nós saibamos, com a nossa consciência e vibração, o que fazer. Senão seria muito simples, vai ser ruim para esse, bom para esse, etc. Tudo são inclinações, como disse o polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna, esse grande ser que tinha como mestre Helena Petrovina Blavatsky. Nós precisamos compreender que tudo são possibilidades e nunca obrigações. Com isso, nós podemos aproveitar esse momento no seu sentido fluente e quem está passando principalmente desafios, acorda, veja desde o dia 5, o que está sendo revelado para vocês e agora inicia a partir do dia 13 esse momento de cura que vai até o dia 21 onde nós vamos ter o eclipse solar. Então com isso vocês já entenderam todo o jogo. Então agora eu coloco para vocês os períodos. Do dia 5 ao dia 13, nós temos o momento revelação. Do dia 13 até o dia 21, o momento de se curar, de olhar para dentro e no sentido psíquico que representa forças mentais, forças emocionais, curar essas energias em nós ou pirar se você não conseguir lidar com o efluvio. E com isso, a partir do dia 21, todos nós estaremos prontos para uma força de criação fantástica que teremos com o eclipse solar total. Então esses são os momentos que nós precisamos ficar atentos para não perder essa excelente oportunidade de visão, cura e criação. Para quem ainda não compreendeu direito o termo psíquico, nós precisamos entender que o nosso corpo psíquico, que a palavra psíquico vem de eros e psique, que está ligada à mitologia grega, o amor, etc, eros, tal. Então eu recomendo que vocês se aprofundem nisso caso apreciem. Mas colocando direto em relação às nossas vibrações, é a nossa alma, é o nosso corpo anímico, é o nosso corpo psíquico, as energias que correspondem aos nossos sentimentos, emoções, pensamentos, tudo isso representa o nosso corpo psíquico, que pode ser curado. Então veja novamente que oportunidade maravilhosa que está sendo nos ofertada, de compreendermos coisas que estão mal resolvidas com o coração e com a mente, e com isso curar. Mas curar o quê? O que você pode observar, o que está sendo demonstrado até agora, dia 13, para dia 21, após a cura, você chegar novinho, forte, cheio de energia, e criar e projetar o seu propósito. Então, para mim, de acordo com o movimento dos planetas, tudo está propício para isso. Vamos falar um pouquinho dos planetas agora. Como todos sabem, nós estamos vivendo um momento de retrogradação de Vênus, Júpiter e Plutão. Estas retrogradações nos propõem a revisão energética de tudo o que nós estamos passando. Vênus que representa uma energia mais voltada para o nosso consciente individual, ele pergunta como andam os sentimentos, como está o seu coração, como está o gostar, apreciar, como que está isso? Está difícil nesse momento desafiador? Ou você está conseguindo administrar? Você está trabalhando o convívio, mesmo que mais virtual no momento atual com as pessoas, com as situações, com os grupos, sendo que isso, obviamente, foi mais potencializado neste momento. Mas estamos nos preparando para retornar para nossas vidas. Então, Vênus que fica retrogrado, se não me engano, até dia 24, ele está pedindo isso para nós, para que a gente revise esses valores, o nosso afeto, a forma de lidar com o outro, o que nós realmente valorizamos, quais são nossas prioridades, e tudo isso, se for bem feito e bem revisado, tem o apoio de Júpiter, que mesmo retrógrado, representa o planeta do otimismo, da fé, de caminhos espirituais bem resolvidos, tudo isso está sendo agora colocado de uma forma para que você revise e potencialize o melhor. E Plutão, junto da retrogradação, que na semana que vem, Júpiter e Plutão vão estar extremamente intensos, porque vão formar uma conjunção exata, Plutão fala e propicia a sua energia de regeneração, de reinícios, voltada a todas as transformações que você tem que fazer. Tudo isso está junto como força e energia correspondente a esse momento de revelação do eclipse, que traz também a linguagem de planetas. Nós temos ali o Sol na energia do signo da comunicação e da expressão, formando desafios ou, na verdade, uma ativação vibracional ou astral com a energia de Marte e Netuno conjuntos. Então, toda essa força está ativada, porque a Lua que vai ativar isso chegando junto de Marte e Netuno. O que representa essa energia? A força de Vênus já falada de você revisar as energias do seu coração, minguar energias que estão mal compreendidas, curando a sua força psíquica, está junto da ativação energética de Marte com Netuno. Marte com Netuno, numa brincadeira, seria como se fosse uma água que está fervendo ali, que você está pronto para cozinhar ou purificar alguma energia emocional correspondente a coisas irresolutas que estão em ti. Então, para mim, para as pessoas que conseguirem se conectar com todos esses efluvios, terá uma oportunidade imensa de curar toda e qualquer energia complicada que esteja dentro de vocês. Como? Através da compreensão, da assimilação, de entender o porquê está vivendo o problema, assimilar isso com o coração e com a mente e não existe outro caminho a não ser a aceitação de que está vivendo essa experiência, só que agora vem todas as respostas e com isso você compreende o porquê você está inserido. Para as pessoas que deixarem essa água ferver ali e ficar com tudo mal resolvido, vão continuar com o coração amargurado, com o coração todo focado em energias densas e podem ter o emocional extremamente exacerbado no sentido de não ter controle dos seus sentimentos. Então, gente, ao mesmo tempo que tem a possibilidade da cura psíquica, como eu disse, pode também ter a exaltação do problema para quem não for forte e não entender essa linguagem que está sendo colocada para nós agora. Então, se vocês souberem de alguém que precisa de ajuda, indique um terapeuta que de repente a pessoa goste e que ela curta para que ele demonstre o caminho de transmutação que está aberto agora através da linguagem dos astros que pode ser usado por qualquer terapeuta. Então, é um momento maravilhoso. Não percam esta semana. Tudo está lindo para que a gente enxergue, arrume, aceite, compreenda e esteja pronto para no dia 21 a gente colocar uma semente vibracional maravilhosa de tudo quanto é tipo de resgates vibracionais que precisamos para fazer e acontecer neste ano de novos passos, novos paradigmas em relação a qualquer tipo de experiência que estejamos passando. Então, agora, chega aquela parte do vídeo que eu vou projetar essa energia da Lua minguante junto de Marte e Netuno para os 12 signos. Então, agora, eu vou falar para cada signo individualmente como que pode trabalhar essa energia e não perder essa oportunidade de cura para que as energias se compliquem mais ainda com esse potencial energético. Vamos lá? Vamos iniciar com o signo que está com a força propriamente dita de Marte e Netuno. Quem é? Peixes. Peixes representa energia emocional mutável. Então, como que pode ocorrer se for bem operada a sua energia esta cura e essa assimilação das experiências? Vamos supor que você está numa situação extremamente difícil. Você tem que se adaptar aos desafios propostos pela experiência para que você consiga obter as respostas. Ou seja, não nade contra a corrente. Independente da corrente estiver rápida, estiver devagar, você tem que seguir o fluxo. Isso que representa a adaptabilidade. Então, tudo que você quiser uma resposta, tudo que você quiser uma cura em relação à experiência que virá com a assimilação, representa o seu poder de adaptabilidade. Sempre que você correr contra a corrente, ou seja, a situação está meio desafiadora e você vai totalmente boazinha, tal, etc, e você necessita dessa força, desse pulso para que a coisa flua, você não terá se você não agir igual. Então, para vocês, Cristianos, a adaptabilidade vem no sentido de você jogar junto com a experiência. Não seja contrário a ela. Você promoverá mais incompreensão e com isso a cura não existirá e potencializará o lado mais complicado da experiência, o qual a sua energia das emoções e dos sentimentos ferverá e com isso você pode até perder o controle ocasionando em ti energias densas, energias complicadas voltadas à parte emocional. Então, novamente, nade a favor da corrente, fale a linguagem da experiência, com isso a assimilação e a cura virão, ok? Dois signos que podem ter uma fluência muito grande com essa energia de peixes. quem são? Os outros signos de água, câncer e escorpião. Iniciando pelos cancerianos, os cancerianos representam a energia emocional proativa. Então, cancerianos, como que a cura e a compreensão virão para vocês? Através da exteriorização da energia emocional. Então, o que eu recomendaria para vocês? Quando você quiser uma resposta de uma determinada experiência, coloque o que você está vibrando emocionalmente para fora. Espero que sejam coisas boas. Se for necessário você colocar uma energia que está totalmente complicada, mas ela é necessária porque o outro lado ainda não compreendeu que é isto que está dentro de ti, não tenha dúvidas. É uma semana excelente para que tudo seja colocado na mesa, para que todos tenham a possibilidade de compreender o que realmente é vivido com a situação e vocês obterem a resposta a assimilação e obviamente a cura de se manter na experiência, arrumá-la ou mesmo deixá-la de lado. Então, para vocês que representam a energia emocional no sentido da atividade, chegou a hora de vocês, em relação às experiências que são importantes, exteriorizar a energia emocional para que todos saibam verdadeiramente o que está sendo vivido por vocês na experiência. Para os escorpianinos, a mesma energia, só que escorpião é um signo fixo. Escorpianinos terão um feedback do universo de acordo com o que vibra. Então, qual a dica que eu daria para todos vocês, escorpianinos? Você está buscando a cura, você está buscando respostas para que você assimile uma determinada experiência importante para vocês? Vibre essa experiência, firme ela e estruture ela através das informações que você possui em relação à experiência para que ela esteja viva dentro de vocês e o universo devolva isso como respostas. Aí você assimila, observa se mantém ou não, transmuta, corta ou intensifica de acordo com o que você receber de feedback. Então, para todos vocês, escorpianinos, vocês têm que vibrar intensamente a experiência com a energia emocional de vocês. Necessário conversar, dialogar, estar presente? Não. Você só tem que aprender a ser. Por isso que você é um signo fixo de água. Então, as emoções e os sentimentos têm que estar firmes, fortes, estruturados, vivos dentro de vocês, que isso vocês mandam como um sonar para o universo e as respostas virão. Então, viva, intensifique, seja as experiências que você gostaria de se curar, porque a cura só virá com o feedback que o universo dará em relação a vocês. Se vocês estiverem fraquinhos, cheios de dúvidas e não conseguem manter viva a experiência dentro de vocês para que as respostas venham, você precisa correr atrás de dados e de informações que isso também é da natureza de vocês para que com isso você fortaleça a energia vibracional e o universo lhe oferte a assimilação e, obviamente, a cura virá. Dois signos de terra que podem tirar uma boa fluência desta energia emocional através da interação quem são? Touro e Capricórnio iniciando com os taurinos. Taurinos, vocês são um signo fixo de terra. Terra representa a realização, a prática, os resultados. Então, taurinos, como que você pode assimilar as experiências e obter o poder de cura de algo que, de repente, necessite uma assimilação da sua parte? Você tem que vibrar a prática e a realização sobre aquilo que você quer uma resposta. Você tem que criar uma interação para que você observe se existe a possibilidade de uma continuidade que ofereça a coagulação da experiência que será a prática a realização ou não. Então, vocês terão as respostas de acordo com aquilo que realmente, através da interação, da troca de energias que você vai se propor a fazer se você observar que existe uma real possibilidade de pôr em prática, de realizar em relação às experiências que são importantes para vocês. Se vocês sentirem bloqueios e as energias não fluem, não existe a possibilidade da interação ou que isso não origina nenhuma possibilidade real e concreta e realmente estável de realização daquilo que você se propôs, essa experiência não serve para vocês. Então, assim que essa força do eclipse conversa com vocês, a cura virá no sentido de você compreender que existem situações que realmente vale a pena você empregar a sua energia, a sua confiabilidade para que as coisas fluam ou realmente deixar de lado e partir para outra possibilidade de realização com outras situações. Mas se a situação é importante, terá que existir muita perseverança para você transformar essa energia e o momento não é agora no sentido de nós termos a lua minguante como ápice. Talvez na lua nova você crie uma nova possibilidade, mas os caminhos estão abertos. Tudo dependerá da sua observação e do que realmente se estrutura com forças de realização. Capricornianos, vocês representam a energia ativa do elemento terra. Então, quais são as respostas que vocês podem obter independente das experiências que vocês estejam envolvidos. Vocês têm que colocar a energia de vocês para que a realização ocorra. Se não partir de vocês que representam a força do início de tudo que deve ser feito, nada rola. Então as respostas virão de que forma? Tudo que for prioritário, tudo que for importante para vocês, precisa existir a exteriorização da energia de vocês, colocando o sentido do que vocês buscam para o que se concretize e se realize em relação à experiência. Se você deixar bem claro o que realmente você busca, você receberá o feedback se as pessoas e as situações estão realmente juntas de vocês ou não. Então esta realidade necessita uma exteriorização da sua própria força pessoal. Com isso, você terá, através dessa interação, as respostas do que realmente vale a pena ou não. Se o feedback for contrário ao que você busca, é porque as experiências revelam que a cura verdadeira é você não gastar mais energias com coisas que realmente não estão sintonizadas com os seus propósitos. Um signo que tem essa energia a 180 graus é virgem. Virginianos, essa energia de Marte e Netuno estão a 180 graus ou como um cabo de guerra da energia de vocês. É uma energia difícil? Não necessariamente. Você precisa aprender a trabalhar o caminho do meio. Vocês que também representam um signo de terra, mas um signo de terra adaptável. Daí que vem a organização como parte vibracional de vocês. Vocês gostam de pegar algo, mudar, ajeitar e adaptar do jeito que vocês apreciam. Então, essa energia está lançada nas suas realizações, mas elas devem ouvir o outro lado também. Aí que está a chave. Se vocês conseguirem ouvir o que as pessoas ou as situações que vocês estão envolvidos colocarem para fora, vocês recebem a informação e com isso o grande segredo é vocês estabelecerem o caminho do meio, recebendo o feedback das experiências que vocês estão envolvidos e observar o que realmente flui para se tornar uma realidade realmente tangível e prática, não só falação, com isso vocês assimilam as experiências e se curam em relação a elas. Apenas fiquem atentos. Dois signos que estão desafiados com essa energia, mas nada impede se encararem o desafio de transformar isso também em influências. Quem são? Gêmeos e Sagitário. Iniciando com os Geminianos. Geminianos, vocês representam o ar mutável. Ar representa a mente, a interação, a comunicação, no sentido de se adaptar às experiências através do que é conversado. Então, o que eu recomendaria para vocês? Existe uma grande possibilidade quando vocês viverem essas revelações que o Eclipse está mandando para vocês, na Lua Minguante, vocês terem a possibilidade de se curar trocando uma ideia. por mais que seja difícil das pessoas compreenderem o que vocês querem passar, ou mesmo que vocês tenham entendido de uma forma errônea, vocês têm que aprender a vencer isso. Persistam na comunicação, procurem ver onde estão as possíveis falhas para que, através de tudo sendo conversado, independente de quantas vezes forem necessárias, vocês conseguirem o poder da assimilação. Tanto no sentido de compreender o que querem falar para vocês, como também no sentido de entenderem o que vocês estão expressando. Aí, a assimilação da experiência ocorre e você terá uma grande possibilidade de curar qualquer energia que esteja mal resolvida. Mas, repito, existe uma grande possibilidade do que vocês falarem não ser compreendido imediatamente, assim como também entender de uma forma perfeita o que os outros trazerem para vocês. Perseverança. aí a cura e a assimilação vem. A mesma energia desafiadora envolve a energia de Sagitário. Sagitário também é um signo adaptável, mas adaptável em relação à energia do fogo, que representa a motivação, o otimismo, o acreditar, a ação. Então, o que eu falaria para todos vocês, Sagitarianos? Existe uma grande possibilidade das coisas não fluírem como vocês estão esperando. Então, você só conseguirá a cura se você não for contrário à energia que chega para vocês, ou seja, você se sente pouco à vontade, às vezes você tem até vontade de brigar em relação às experiências, você está agindo de uma forma totalmente contrária. ouça mais os outros, coloque o que você tem dentro de ti, mas ouça o que os outros têm a falar, procure se adaptar à energia que for colocada, mas não deixe perder a sua identidade. Então, a verdadeira adaptabilidade está em primeiro ouvir, não discutir, não ser contrário, colocar o que você quer como ação, como energia que realmente existe um prazer e um real sentido de viver e observe o que o outro lado coloca para vocês. Com isso, pode existir adaptabilidade que gere o sentido da compreensão. Se você ficar brigando, querendo somente que seja feito o que está em você, ou ficar se imolando, vivendo só o que o outro busca, vocês não conseguirão chegar nenhum dos dois em relação à energia do que representa a cura e a assimilação da experiência. Então, também deve ser trabalhado o caminho do meio no sentido de ouvir e escutar, mas também pedir para o que o outro ouça tudo o que você busca. Não brigue, não discute, não perca o otimismo naquilo que é importante para vocês. Dois signos que têm essa energia de uma forma neutra, quem são? Leão e Libra. Tudo dependerá de como existe a projeção da energia de vocês para que ocorra fluência ou não. Vamos iniciar com os leoninos. Os leoninos, vocês representam a energia do fogo fixo. Então, vocês têm que se manter extremamente firme nos propósitos que são importantes para vocês e colocar isso para o universo, o que realmente é valoroso e que você não abre mão para que todos compreendam que isso é importante. mas para que a energia não fique totalmente centrada no que você busca, você precisa observar em relação à experiência importante que você esteja vivendo, o que a energia das outras pessoas trazem para que você demonstre o que realmente você quer e busca. Se você der essa oportunidade para as outras pessoas, do que elas realmente veem no seu papel, no seu empenho em relação à experiência, você pode de repente através do julgamento delas, se não for um julgamento matizado por críticas pessoais que vem denegrir quem realmente você é, você pode transformar isso numa tremenda fluência. Então precisa existir a interação entre você e tudo que você busca, lembre-se, sem nunca perder o que realmente é importante para ti, mas escutar o que é importante para os outros também. Tendo essa energia bem formada, você estará extremamente firme e convicto em relação aos seus propósitos e as coisas fluem. Se você forçar somente para vocês, a energia pode se tornar um tremendo desafio futuro. A mesma energia de oportunidade para os Librianos, de transformar isso em fluência ou não. Vocês que representam um signo de ar ativo, o que representa isso, Librianos? Mais do que nunca, precisa partir de vocês a energia vibracional da interação para que isso se torne fluência. Ou seja, se existe uma situação importante e ela está com desafios, coloque o seu coração para fora, coloque a energia que está dentro de ti em relação à experiência, que você terá o feedback para a assimilação e cura. Se você ficar em dúvida, você falar, não sei se eu devo falar, talvez eu chateie. Esqueça isso. É o momento de você projetar o que realmente está dentro de ti, interagindo, conversando com pessoas e situações que são importantes ou prioritárias para você neste momento, que existe uma grande possibilidade de vocês transformarem isto em fluência e a cura virá com a assimilação da experiência no sentido de compreensão. Se você ficar em dúvida, segurar, ah não, se eu falar eu vou chatear e não agir e não interagir, isso pode se tornar um tremendo desafio futuro. Tenha coragem, vá, coloque para fora o que está dentro de você e observe todos os pontos para que a compreensão e a cura existam. Agora, os últimos dois signos, um voltado mais à realidade do passado e o outro mais voltado à realidade do presente em relação a todo esse poder de assimilação e cura. Quem são? Ares e aquário. Iniciando com os arianos. Arianos, vocês devem mais do que nunca observar tudo o que emerge como energia emocional de dentro de vocês para que você veja o que está mal resolvido. Seria como se fosse um convite para uma revisitação de energias emocionais mal resolvidas envolvendo as suas experiências e tudo e tudo o que você está vivendo no sentido de prioridade. Então, tudo o que emergir dentro de você observe o porquê isso está emergindo e tome uma atitude no sentido de arrumar, de compreender porquê que essas energias emocionais estão aparecendo. Isso que é o passado, a compreensão só virá do porquê você está vivendo isso. Isso representa energias que você já viveu, conviveu e compartilhou. Então, mais do que nunca é o momento de observação do porquê das coisas, daí que vem o passado, aí você compreenderá o porquê essas energias estão vivas neste momento e aí a cura virá. Então, compreensão do que emerge, analise o que foi vivido e passado e com isso você terá uma grande condição de se curar através da exposição dessa energia emocional. Mas antes, examine ela com bastante critério, ok? agora o último signo da semana, aquário. Aquarianos, como que vocês podem trabalhar essa assimilação de qualquer experiência que esteja necessitando de uma visão? Olhe para frente, observe tudo que as interações que você está vivendo, que hoje você quer uma resposta, quais serão os caminhos que mais adiante essa experiência ou essas experiências que você está vivendo lhe demonstram como respostas agora? Então, obtenha as informações e com isso projete lá para frente, fala, com essas interações eu vejo que isso está realmente se direcionando para esse tipo de experiência. Existe uma grande oportunidade de você conseguir enxergar adiante através de tudo que for prioritário para você nesse momento de revelação. então com isso você terá condições de ver para onde se encaminham as experiências isso lhe trará uma possibilidade real de assimilação delas e com isso você se cura porque você saberá se isso se encaminha para uma coisa favorável ou que realmente você busca ou não. Se for uma coisa que não é favorável tente alterar se não for possível isso não serve para você. Se você observar que se caminha para coisas que realmente é o que você busca aí sim você tem tudo para conseguir o que você almeja e a cura virá. Então nesse sentido de assimilação e cura você terá a possibilidade de se curar do que não faz bem e também se curar no sentido de apostar naquilo que realmente vale a pena. Então é isso. Galera com isso eu encerro para os 12 signos toda essa oportunidade de cura e reflexão que está presente é o momento de nós aprendermos a assimilar as coisas. Então eu passei todas as possibilidades quem possivelmente vive alguns desafiozinhos para aprender e assimilar outros que possuem mais fluência tudo foi colocado de uma forma que são tendências se você prestar atenção e observar esse tipo de encaminhamento não tenha dúvidas mesmo na dor ou no amor a assimilação virá porque o momento astral e sendo que vocês estarão ligados propicia isso então está tudo na mão de vocês basta vocês ficarem atentos e com isso se curar a energia está extremamente propícia vamos agora então falar do movimento lunar diariamente que está fechando esse momento da lua eclipsada dia 13 e dia 13 nós teremos o início desse potencial de cura com a lua minguante que vai até o dia 21 então representam sempre sete dias ou uma semana do dia que inicia da força lunar então nós estamos ainda vivendo dois dias de revelações que correspondem à lua cheia que teve o eclipse a partir do dia 5 e dia 13 inicia o processo integral de cura através da assimilação das experiências ok então vamos lá dia 10 a lua cheia ainda eclipsada chega no signo de aquário aquário representa a energia do ar fixo então o que eu recomendaria para todo mundo dia 10 observe que tipo de conhecimento que tipo de informação chega para ti e fica presente firme e viva no seu coração as vibrações podem chegar a vocês como informações ainda da lua eclipsada que traz as informações podem ser interações ligadas a grupos amigos que trazem as mensagens para que você compreenda o porquê que elas estão chegando a vocês sempre pode existir uma mensagem ainda de revelação no dia 10 e como é elemento A é o conhecimento é a interação é a informação que chega para que todos vocês tenham a capacidade de compreender e assimilar o que está chegando dias 11 e 12 fechando esse momento de revelações nós temos a lua cheia chegando em peixes que é o signo que te dá o ápice do poder de cura no dia seguinte que será o dia 13 onde nós teremos a lua minguante então dias 11 e 12 observe com o seu coração principalmente com as energias emocionais tudo que chega para vocês como informações levantando a energia emocional de vocês colocando elas em confusões fervendo porque ali está Marte junto de Netuno ou mesmo trazendo de repente uma paz maravilhosa para a sua energia emocional então é um momento maravilhoso de assimilação através das revelações eu até diria que esses dois dias 11 e 12 seriam os dias de ápice máximo das revelações do eclipse que se iniciou dia 5 então observe como que a sua energia emocional recebe essas informações se forem coisas desafiadoras não deixe que isso ferva e muito cuidado também com coisas muito complicadas difusas porque essa energia também estará presente se você ficar esperto porque você está conectado nesse vídeo então você estará atento às experiências vejam que tipo de energias emocionais chegam e com isso observem as informações para que vocês compreendam o porquê elas chegaram até vocês dia 13 ainda em peixes nós temos o início da fase minguante então muda todo o processo as informações cessam e chega o momento de você ter assimilado a experiência e com isso você inicia o momento de compreensão mas nada impede como nós estamos na busca vibracional que alguma informação ainda chegue com esse feedback de lua minguante como coisas que você ainda deve processar porque as energias dos planetas retrógrados citados anteriormente estarão presentes mas dia 13 você já pode começar a sua energia de cura compreensão e assimilação então se possível tudo o que você já recebeu de informações comece a trabalhar dentro de ti esse processo de cura o que serve o que não serve o que eu permito que fique vivo dentro de mim o que eu descarto o que realmente não vale a pena isso que representa assimilação e cura que é o tópico da nossa conversa hoje vocês precisam compreender que as informações podem continuar ainda até o dia 21 chegando porque dia 21 não é o momento de coisas novas então se vierem informações a partir do dia 21 serão informações com contextos novos por mais que envolvam energias antigas ou seja não será de cura será de atitude de plantio mas aí é uma conversa que eu deixo para a semana que vem com vocês agora é o momento de assimilar e curar a noite do dia 13 a energia da lua já chega vinguante no signo de Ares é um momento de coragem e essa energia ariana se firma nos dias 14 e 15 e logo no início da noite do dia 13 iniciando dia 14 a lua minguante chega junto de Lilith e Kiron então é o momento de você enxergar coisas que ainda estão irresolutas que você pode colocar a sua energia curadora onde você pode através da sua força de vontade porque Ares independente do seu signo representa a energia da atitude colocar a sua força para resolver qualquer coisa que ainda não esteja bacaninha e curá-la porque Kiron é a cura e Lilith representa a geração de valores se soubermos controlar as sombras de sua energia então um dia muito interessante 13 e 14 se firmando também no dia 15 e dia 16 nós temos o fechamento do nosso período do vídeo onde a lua minguante chega em touro onde deve existir uma extrema força de estabilizar as experiências por mais desafiadoras ou porque não fluentes que você esteja vivendo você deve estar firme você deve estar convicto no seu propósito de assimilação e cura porque é isso que essa lua em touro pede para todos dia 16 essa solidez e essa estrutura seja firme no que você colocou que é o seu real propósito então é isso galera como eu sempre digo que semana linda que semana maravilhosa vamos agarrar essa força de possibilidade de compreensão e transformar numa cura psíquica numa cura vibracional maravilhosa dentro de nós experiências todos nós passamos e sejam elas desafiadoras ou fluentes todo mundo passa um pouquinho de ambas então chegou o momento de nós acordarmos de nós entrarmos em sintonia com essas forças e através dessas energias compreendermos todos os sinais que o universo nos demonstra e com isso através da compreensão curar essas energias para que quando chegar o dia 21 todos nós estejamos prontos fortes firmes e convictos para criar uma energia maravilhosa que possivelmente nos acompanhará por todo o ano de 2020 porque dia 21 nós teremos esta lua nova presente com a força de um eclipse fantástico que representa a força de criação de todo esse trabalho que nós nos propusermos neste vídeo como eu sempre digo tudo está na nossa mão agora depende do que? depende de nós da nossa força e da nossa perseverança como eu já disse se você souber de alguém que de repente essa energia de cura está pegando o caminho contrário indique um terapeuta alguém que essa pessoa goste porque às vezes só está faltando um empurrãozinho ou um clique para que essa pessoa desperte e qualquer tipo de terapia é válida sendo que a pessoa que está sendo tratada confie nela e na pessoa que a está tratando então é isso galera vamos em frente todos juntos fazer um planeta melhor principalmente no sentido vibracional e como eu sempre digo acredito em vocês acredito em mim mas principalmente eu acredito em todos nós grande beijo na sua mente e no seu coração até o próximo vídeo tchau 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 tchau